Olá meus amores, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui quem fala é a Joquebete Araújo do canal Ateliê Colorindo com Amor. Passando aqui bem rapidinho para mostrar para vocês mais uma encomenda prontinha. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, ainda não faz parte do nosso cantinho, eu te convido para você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Nossa primeira peça é a capa do fogão. Essa capa, gente, é uma capa para fogão de seis bocas, para fogão de cinco bocas, tanto faz. Ela vai servir para todos os dois. Então, ficou assim, toda com acabamento de crochê, a pedido da minha cliente. Esse conjunto de cozinha, esse jogo de cozinha, ele contém nove peças. Então, mais um jogo de cozinha prontinho aí que vai para a Ilda em São Paulo, tá, gente? E olha que lindo que ficou essa capa de fogão. Então, essa capa é para fogão de seis bocas. Nossa segunda peça, a capa da batedeira. Olha aí como ficou, gente, linda essa capa. Olha aqui na frente, ela ficou assim. Muito linda, gente. Essa é a capa da batedeira. Capa do liquidificador. Olha aí com o avental. Se você não quiser fazer o avental, você pode fazer a pintura aqui, tá? Olha aí que linda que ficou. Aqui o acabamento de crochê, mas se você não sabe, se você não quer fazer crochê, você pode fazer com viés. Essa aqui é a capa do micro-ondas. Olha aí que linda que ficou essa capa. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui vai ficar em cima. Essa parte da pintura vai ficar na frente. E esse aqui, ó, vai ficar nas laterais. Aqui, ó. Vai ficar nas laterais. Aqui é uma capinha, tá? E aqui, gente, ó, por trás. Que fica por trás do micro-ondas. Eu coloco essas duas faixas. E você vai... Amarrar para ele não soltar. Tá? Então, se você gosta dessas capinhas, olha aí. Aqui no canal já tem o passo a passo de várias capinhas de micro-ondas. Aqui na parte da frente. Na lateral aqui da pintura, gente, ó, eu coloco essas duas fitas para ficar, para amarrar, para segurar. E também para dar mais um charme aqui na peça, tá, gente? Ó. Aqui é como se fosse o canto do micro-ondas. Aqui do outro lado também a mesma coisa. Ficando assim, gente, ó. Aqui é como se fosse o canto do micro-ondas. Esse canto e esse outro canto aqui, tá? Então, essa aqui é a capa do micro-ondas. É para micro-ondas de 20 litros, tá, gente? Essa aqui é um caminho de mesa. Olha aí, gente, que lindo que fica. Amo fazer esses caminhos de mesa. Eu faço ele dos dois lados. Olha aí o outro lado. Todo com acabamentinho de crochê. Essa aqui é uma passadeira, é um caminho de mesa. Esse outro aqui também é outro caminho de mesa. Minha cliente escolheu três caminhos de mesa. Que vai servir para balcão, para geladeira e para mesa, tá? Então, isso aqui é mais um caminho de mesa. Muito lindo, gente, ó. Muito lindo. Fácil, rápido para você fazer. Então, se você quer aprender a fazer esse projeto aqui, aqui no canal já tem o passo a passo completo de como você fazer essa pintura, de como você fazer o barrado falso e de como você montar, tá? Então, se você quer aprender, quer ganhar uma rendinha extra, aqui no canal eu tenho o passo a passo de como você fazer, tá? Esse aqui é a capa do garrafão do galão de água. Olha aí, no modelo do botijão de gás. E aqui atrás ficou assim, gente, ó. Com esse acabamento que eu amo e acho lindo esse modelinho. Então, essa aqui é a capa do galão de água. Esse aqui é a capa do botijão de gás. Olha aí como ele ficou. Todo com esse aventalzinho. Essa aqui é mais um caminho de mesa, tá? Que você vai servir pra cá, pra... Foram três caminhos de mesa, tá, gente? Ó, que linda, que lindo esse caminho de mesa. Olha que fofo, gente. Que luxo esse caminho de mesa. Então, esse jogo de cozinha, gente, ficou muito lindo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês possam tirar ideias e fazer o de vocês, tá? Então, se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha. Se não é inscrito aqui no nosso cantinho, eu te convido pra você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Então, fiquem com Deus, beijão pra todos e tchau, tchau.